Música A comunidade universitária vai contar com mais uma opção de acesso ao FSM nos próximos meses. O asfaltamento da estrada Silvio Schirmer, no distrito de Paims, começou no início de maio e será uma alternativa de acesso a partir da BR-287, faixa nova de Camobi. O início das obras de pavimentação foi oficializado no dia 19 de maio, através das assinaturas do prefeito César Schirmer e do reitor Paulo Alfonso Burma. A universidade, há muito tempo, se ressente da falta de um acesso mais qualificado que pudesse contribuir para a mobilidade desta região. Nós dizemos isso não apenas considerando o interesse da comunidade universitária. Temos a clareza de que a viabilização, a construção deste acesso vai ter um significado muito especial para a mobilidade desta região de Camobi. A obra resulta de uma parceria entre a Prefeitura e a UFSM. A universidade assumiu 33% da realização da obra, orçada em 2,9 milhões de reais. O ato de assinatura também contou com a presença do vice-reitor Paulo Baiar, lideranças políticas, pró-reitores da universidade e comunidade. A universidade assumiu 33% da universidade. 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 A universidade assumiu 33% da universidade.